Olha, ontem foi divulgado o Anuário da Segurança Pública e alguns dados extraídos desse anuário, que traz lá as estatísticas, os dados de crimes violentos intencionais, entre outros, chamam a atenção, como por exemplo, o crescimento de 200% no número de mortes violentas intencionais envolvendo o público LGBTQI+. Há outros números que chamam a atenção, por exemplo, como o crime de stalking. Deixa eu trazer aqui para vocês, pontuar, vamos falar com a Gorete Santos, a Gorete Santos que tem mais informações para nós acerca da leitura da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, acerca dos números do anuário. Gorete, boa tarde para você, falando dessa situação do público LGBTQI+, 200% de crescimento. Há algum fator verificado pela Segurança Pública para se explicar esse crescimento tão exponencial? Pois é, Tiago, um crescimento de 200% em relação aos homicídios para essa população especificamente. E, no geral, a gente tem também um aumento de praticamente em torno de 10% de mortes violentas em 2021 no estado do Piauí, se comparado ao ano de 2020. A gente passa a pergunta, portanto, ao secretário estadual da Segurança, nós estamos aqui com ele, Coronel Rubens Pereira, fazendo uma avaliação desses números que, infelizmente, são bastante negativos e preocupantes. Secretário, do que teria levado a um aumento tão expressivo no estado do Piauí, inclusive colocando essa unidade federativa entre as primeiras nesse ranking negativo brasileiro? Bom, primeiro é preciso esclarecer que esses dados são de 2021. Lá no mês de janeiro deste ano, nós fizemos a divulgação desses dados. O que o anuário está fazendo é apenas replicando ou passando para a população aquilo que nós já passamos para o anuário e com muita transparência para a população do estado do Piauí, quando divulgamos lá em janeiro, o aumento desses 10% aí, 10% no número de mortes violentas intencionais do ano de 2021. No primeiro trimestre desse ano, inclusive, nós registramos um novo aumento e nós divulgamos para a imprensa. Lá no início deste ano, nós fizemos, diante dessa avaliação desses dados, tomamos algumas medidas, algumas ações, algumas estratégias que nós já estamos, agora já, nesse segundo trimestre de 2022, tendo alguns resultados positivos. Inclusive em relação a homicídios? Inclusive em relação a homicídios, as mortes violentas intencionais, inclusive em relação a Teresina, porque Teresina aparece aí também numa situação muito negativa, mas nós tomamos medidas. Já agora, neste mês de junho, hoje mesmo, já colhemos esses dados atualizados, Teresina apresenta uma redução de 26% dessas mortes violentas intencionais, que inclusive leva ao estado do Piauí, tem uma repercussão no estado do Piauí, já porque Teresina é a maior população, de uma redução aí com estabilidade e tendência de queda das mortes violentas intencionais. E tudo isso foi fruto, é claro, de uma integração que nós fizemos muito forte, muito intensa e muito especializada com as forças de segurança que atuam no estado do Piauí. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, inclusive, e as forças estaduais, inclusive a Polícia Penal. Tem uma contribuição importante sobre isso, a Polícia Civil e a Polícia Militar, cada uma diante das suas atribuições. Então, nós estamos aqui no caminho certo e mais satisfeitos agora, diante desses resultados de 2021 e as ações que fizemos já nesse primeiro semestre e essa tendência de queda agora já no meio de junho. Bom, nós falamos de situações gravíssimas, de crimes muito graves, a gente vai trazer também alguns dados mais específicos, secretário, em relação a outros tipos de crimes, que a gente tem aqui os dados, em relação a 2021, lembrando sempre que esse anuário se refere ao ano passado, o crime de estoque, por exemplo, que é uma classificação recente, tanto que não há um comparativo de crescimento, porque ele passou a ser contabilizado a partir de 2021, aqui no estado do Piauí, nós tivemos 471 casos registrados entre junho e dezembro. O crime de estoque, para quem não sabe, é a perseguição, que muitas vezes acontece pela internet ou de forma presencial também, de forma insistente, classificada até como obsessão. Nós temos importunação sexual com aumento de 55% no estado do Piauí, estupro, felizmente nós tivemos uma redução em casos de adultos, em torno de 8,7%, mas o estupro de vulnerável apresentou um aumento de 17,7%. Os casos de assédio também reduziram em aproximadamente 16%, já a violência psicológica teve aumento de mais de 300%. O Tiago falava aí em relação à população LGBT, que ia mais também, a gente já falou dos dados em relação aos homicídios, aumento de 200%, houve redução dos casos de estupro em torno de 20% e lesão corporal em torno de 62% também, uma redução nesses outros tipos de crime. Em relação a essas especialidades, a gente tem algum tipo de investimento diferenciado a partir desse ano, inclusive, para trazer esses resultados mais expressivos, mais positivos para essas pessoas que muitas vezes não se veem representadas? Eu acho que em alguns dados aqui, algumas informações foram prestadas pelo anuário, pela Secretaria de Segurança, demonstram um aumento de registros, no caso aí de estupros, no caso inclusive desses aí que você acabou de falar, que é aquela importunação pelas mídias, pelo sistema virtual que nós temos. Então, é possível, sim, analisar da seguinte forma e estabelecer que nós estamos melhorando o atendimento. Nós tivemos, no ano passado, a admissão, inclusive no segundo semestre do ano passado, de muitas delegadas no interior do Estado. O último curso de formação, a maioria das pessoas que participaram desse curso de formação foram nomeadas pelo governo do Estado, um percentual muito significativo de mulheres foram nomeadas nesses cargos. Então, nós aprimoramos esse atendimento, nós já estávamos esperando esse registro porque as mulheres se sentem agora mais acolhidas a buscar e a procurar esse atendimento. E é o que nós queremos. Nós queremos, cada vez mais, melhorar e aprimorar o atendimento, que as mulheres sejam mais acolhidas. Esse registro de aumento significa também dizer isso também, que o Estado do Piauí está pronto para atender e dar os encaminhamentos. Alguns desses crimes ou algumas dessas violências que são acometidas na sociedade, nós não podemos ter o alcance de imediato preventivo da polícia militar porque são crimes que ocorrem muitas vezes no ambiente doméstico. Mas nós temos medidas preventivas que estamos adotando, inclusive esta, que a imprensa tem colaborado muito, de incentivar aquelas pessoas que são vítimas desses crimes a registrar. É importante esse registro para que nós, a polícia civil, através da polícia civil, nós possamos investigar, apurar, chegar aos autores e responsabilizar. Isso também é uma forma de reduzir a impunidade, de reduzir também mais na frente, aí tem um delay porque tem investigação. O sistema de justiça criminal não é só a polícia civil, também o Ministério Público e o Poder Judiciário que atuam, e aqui nós estamos pedindo essa colaboração do Poder Judiciário, e temos sido atendidos também pelo Ministério Público e o Poder Judiciário nessas ações. Muitas prisões foram feitas, nós estamos fazendo rotineiramente, de forma ordinária, o cumprimento de mandatos de prisão exatamente para isso. Em relação à população LGBT e a mais, nós, inclusive agora, recentemente, estabelecemos um protocolo exatamente para aprimorar esse atendimento, esse registro inicial dessas ocorrências. Então, o que nós queremos é isso. Com esse protocolo também, melhorar o atendimento, melhorar as políticas de atendimento, tanto às mulheres. Nós temos aí o questionário Esperança Garcia, inclusive elaborado pela Delegada Eugênia, ou aprimorado pela Delegada Eugênia. Então, nós estamos hoje, inclusive, ontem e hoje, recebendo uma equipe do Distrito Federal de Brasília, nesse intercâmbio necessário que nós precisamos fazer para melhorar nossas políticas de atenção, sobretudo aqui na área da segurança pública, que é a nossa atribuição. Muito obrigada, Coronel Rubens Pereira, secretário estadual da Segurança, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Tiago?